Fala galera, quem fala aqui é Bruto, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo aqui no canal Senhores e senhoras, estamos aqui hoje com um vlog, né, como eu tinha prometido pra vocês Nos últimos dois episódios de Ark, talvez eu falei sobre isso, né E no último episódio de The Walking Dead também Por que que eu quis fazer esse vlog, pessoal, só pra vocês entenderem É um vlog mais curto, eu não vou ficar enchendo linguiça É na verdade um momento pra gente poder trocar ideias aqui sobre a programação do canal e sobre outras coisas também A princípio, o que eu mais quero falar aqui é a respeito da programação do canal Como vocês sabem, nós estamos fazendo uma coisa muito, assim, impulsiva Ou seja, muito no hobby, né, eu vou postando, eu tô postando em média 5 vídeos por semana Eu pretendo manter esses 5 vídeos por semana Mas eu quero ver se eu consigo fixar ao longo da semana alguns dias pra cada vídeo, pra cada jogo Pra que vocês saibam que jogo que vai vir a cada dia da semana, certo? Então, por exemplo, tem gente que gosta da Walking Dead, quando que é o próximo episódio? Não sei! Isso é chato pra quem quer dar continuidade na série, né? Então, pensando nisso, pessoal, estamos aqui, então, com o vlog E, bom, a minha sugestão, vamos lá Eu vou deixar a minha sugestão e, é claro, eu vou deixar aqui duas alternativas pra vocês, certo? A primeira alternativa é a gente manter os vídeos no formato em que está Porque eu sei que vocês no canal principal gostavam desse formato E agora que eu trouxe pro secundário, eu sei também que agradou vocês Então, eu mantenho esse formato como opção 1 Opção 1, então, seria os dois vídeos de The Walking Dead e os dois vídeos de Ark Survival No mesmo período que está agora, no mesmo tempo, que é de 30 a 45 minutos E a gente faz dois episódios por semana Ark Survival fica dia de quarta e sábado The Walking Dead ficaria dia de segunda e sexta Sempre os orais do vídeo serão, a partir de agora, às 13 horas da tarde Porque eu posto meu vídeo no canal do Brutus, lá no canal de Clash, ao meio-dia Eu não quero que dê conflito entre os dois canais Então, eu postaria os vídeos aqui do canal às 13 horas Minha sugestão inicial é essa E a opção 2, Brutus, qual que é? E eu gostaria muito que vocês votassem aqui e aqui Vote aí na enquete que está aparecendo em cima A opção 2 é a seguinte Nós teríamos aí vídeos um pouco mais curtos Em torno de 20 minutos Não menos do que 20, mas não muito além do que 25 minutos Entre 20 e 25 minutos, geralmente E nós teríamos aí uma frequência maior de vídeos no canal Então, por exemplo, The Walking Dead seria dia de segunda, quarta e sexta E o Ark Survival seria dia de terça, quinta e sábado Um dia na semana ficaria livre E esse dia livre aí a gente poderia ter um GTA ou não Ou não Não quer dizer que teria um GTA no domingo Que seria todo dia um vídeo Não quer dizer isso Porque eu não sei como é que seria a minha rotina Mas eu tenho certeza que daria pra fazer dessa forma Porque o meu modelo atual de vídeo Seria praticamente um vídeo que eu faço hoje Seriam dois desmembrados em dois dias da semana, entendeu? Então a minha sugestão seria essa A opção 2 Eu sei que vocês gostam de vídeos mais longos Mas talvez 20 minutos não seja tão ruim Vocês que vão dizer aqui no canal O canal é pra vocês Tô aqui numa boa Fazendo isso como se fosse um hobby Então não se preocupem que eu Pra mim, cara Tô satisfeito do jeito que vier Beleza? Deixa nos comentários Deixa na enquete aí o seu voto Aqui em cima Aqui em cima Isso, aqui em cima E mais uma coisa Pessoal Nós chegamos aí a um pouco mais de mil inscritos E eu fiquei realmente muito satisfeito Com os resultados que nós tivemos Eu vou ser muito sincero com vocês Não esperava os números que nós estamos tendo Não estou falando em números de visualização O que conta no YouTube hoje é retenção E digamos que se o seu inscrito realmente te assiste, entendeu? Pra vocês terem uma noção do que eu tô falando Como a gente colocou alguns vídeos de Ark Survival De GTA e tal no canal principal E eu agora voltei com o Clash focado no canal principal O canal principal naquela época ele deu uma caída, cara Porque o algoritmo do YouTube que é automático Algo automático Ele vê que o meu inscrito viu um vídeo no meu canal E não deu tanta moral Então a partir de agora ele não passa a notificar Tanto os vídeos desse canal pro meu inscrito Então pode chegar um ponto De que o meu inscrito não é mais inscrito no meu canal Apesar de ser inscrito Não sei se vocês entenderam Mas ele não recebe mais notificação Ele não vê mais o meu vídeo no inbox Some, entendeu? O inscrito some do meu canal Ele tá inscrito, mas não vê mais Quantos canais que vocês são inscritos e não recebe vídeo nenhum? Já pararam pra começar nisso, né? Então, eu realmente não esperava Os números que nós estamos tendo aqui no canal Fico muito feliz Porque mostra que é um público ativo E é um público que tá gostando muito, cara E assim, eu fico muito motivado de verdade Em trazer conteúdo pra cá, sabe? Não tem hater no canal Isso é o melhor Isso é muito bacana Aqui não tem isso, pessoal Isso é o mais legal Bom, então era isso Espero que vocês deixem nos comentários aí Eu estarei lendo esses comentários Pra gente dar direção, dar um norte aqui pro canal E eu tenho certeza que vai ficar cada vez melhor o canal aqui Beleza, pessoal? Gostou do vídeo? Gostei embaixo Se não é inscrito no canal Se inscreva e se liguem A partir da próxima semana O conteúdo vai estar com essa programação Que nós definirmos agora, entendeu? Então se liguem na programação dos próximos vídeos A partir da semana que vem Será que será voltado aqui Beleza? Valeu!